Música Pessoal, a partir de agora quero conversar com o meu querido amigo Fernando Consoni. Tudo bom, Fer? Tudo bem, Douglas. Como você está? Música Bom, o Fernando está ingressando na nossa atração, nosso time do Pop Arc Station, nosso time está crescendo, eu estou graças a Deus trazendo grandes amigos, mas também profissionais para lá de renomados, principalmente na nossa região, no interior do estado de São Paulo. E o Fernando temos, enfim, mostras e matérias e anos para falar. E eu admiro muito o trabalho do Fernando, de forma que, quando eu falei, Fer, vem para o meu time, porque também tem muita mulher, está faltando um pouco de hora para dar equilibrada nisso. Tudo bem? Legal, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. É uma felicidade imensa poder participar de novo no teu programa, junto com você. A gente está junto. Como você mesmo falou, a gente já se conhece há muito tempo e sempre é um prazer estar junto com você. Fer, quanto tempo de arquitetura já? 15 anos já. 15 anos? Quantas mostras, mais ou menos? Foram 10 Campinas Decor consecutivas, eu fiz por 10 anos seguidos, a última que nós fizemos foi em 2016, a nossa Mostra Sustentável e mais outras mostras aí de Campinas e outros lugares. Você quer dizer que você tem mestrado em Psicologia, Parapsicologia, Psiquiatria? Não, 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 não. Eu tenho pós-graduação em Administração de Empresas, tenho MBA em Arquitetura de Luxo. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Agora concluí MBA em Arquitetura de Luxo e o Caio, meu sócio e eu agora, nós vamos ingressar numa especialização em Arquitetura para Gastronomia. Arquitetura de Restaurante, de Espaços Gourmets, Cozinhas e Cozinhas Industriais. Chega até a montagem do prato. Olha, se a gente for unir o Masterchef com a Arquitetura, podemos talvez na inauguração da casa fazer até a montagem do prato. Bom, eu dou aula de design de pratos, né? Eu não sabia. Gente, olha, deixa eu falar, eu ia deixar para o final esse negócio do Masterchef, porque eu estou querendo apresentar meu amigo que é arquiteto, entendeu? Fala um pouquinho logo, porque senão vai ter gente suando aqui. Mas será que vai falar da participação do Masterchef, que você cozinha bem, tal, 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 como foi muito legal? Cara, a participação do Masterchef foi meio que orgânica, assim, né? Já tem bastante tempo que eu queria me inscrever. Aí o escritório sempre teve um volume de projetos bacana e tal. O Caio, que hoje é meu sócio, ele é meu sócio há dois anos. Então, o ano retrasado, quando eu fui fazer a inscrição, ele tinha acabado de se tornar sócio. Aí a gente conversou, achamos melhor, achamos que não seria o momento de eu sair. Aí, ano passado, já estava bem engrenado, os clientes já o conheciam e ele já estava com bastante traquejo comercial também, né? E falamos, bom, agora é hora, então. Então, vamos me inscrever, vamos ver o que vai dar. E aí, deu. Aí, foi engraçado que eu estava aqui no escritório, quando eu mandei o vídeo. E mandei, acho que era umas três horas da tarde. Logo em seguida, me ligaram falando que eu tinha passado para a próxima fase. A gente, o Caio estava aqui comigo também. A gente ficou até surpreso, porque foi muito rápido. Muito rápido. E isso foi o ano passado, novembro, né? E aí, começaram as seletivas até, realmente, a gente começar a gravar no começo do ano. E eu fui passando, foram cinco seletivas que eu fui passando. E sempre achando assim, ah, desce eu não passo, desce eu não passo, desce eu não passo. Aí, até chegar a hora que vai para o ar, quantas você teve lá? Foram quatro seletivas até o ar. Aí, depois, a quinta, a disputa do Avental, que foi quando entrou no programa. Quando entrou no ar. Quando eu entrei no programa. Gente, olha, foi uma participação muito legal, enfim. E todos os amigos, e principalmente o segmento de arquitetura, o pessoal que gosta muito do Fernando, torceu muito. Eu ficava ali acompanhando a galera, se reunia. Parecia o jogo do Brasil, entendeu? Isso aqui. Mas aí me define, se você tiver que definir. Eu sou um moderno, eu sou um cara isso, eu gosto de brincar com diversos estilos. O que é o Fernando? Agora vai, fala nisso. Vamos lá, vamos um pouquinho mais fundo. A escola do escritório é moderna, a raiz do escritório é moderna, a arquitetura moderna. É concreto armado, é industrial. Processo industrial, na verdade, não essa cara de arquitetura industrial que virou moda agora, mas assim, a gente gosta muito de brutalismo, mas também, o que eu estava falando antes, você tem que analisar qual é a necessidade do cliente. Não adianta você impor um estilo para o teu cliente, sendo que ele é totalmente oposto. Então, quando você falou que eu fiz mestrado em psicologia, 15 anos de trabalho, 15 anos de contato com o cliente e fornecedor, acho que já dá até um doutorado. Já dá um doutorado, meu, porque é verdade. Já dá um doutorado. Então, você acaba pegando a manha, o jeito de traduzir a linguagem do cliente para aquilo junto com a linguagem do escritório. É que assim, todo mundo tem que ter essa versatilidade, óbvio, tem que se adaptar ao seu cliente, entregar aquilo que ele está pedindo. Mas a gente tem aquela coisa que é tua, né? Que é aquilo que você fala, não, isso eu gosto. E quando a gente fala isso, a gente já dá um pouco uma personalidade. Porque também, aquela pessoa que, de repente, ouve o Fernando falando que ele gosta e que a tendência, enfim, pessoal dele é esse lado, o cara, de repente, olha e fala, meu, é isso que eu estava procurando, é isso que eu quero, é isso que eu me identifico. Então, eu acho muito legal. E sempre teve, principalmente nas mostras, o que sempre me chamou a atenção, muita elegância dentro de tudo isso, nada frio, as suas coisas sempre tiveram um toque legal. Me fala um pouco dessa, porque às vezes quando você me fala disso, às vezes também muitas pessoas remetem a uma... Para uma arquitetura mais fria, né? Não, na verdade é assim, ó, a base é neutra. O menos é mais, né? As pessoas não entendem muito isso. Mas esse conceito do menos é mais, na verdade, é para a gente criar uma base neutra, que é o famoso clean, né? Só que a gente trabalha muita marcenaria, que aquece o ambiente. A gente, casa tem que ter cara de casa, tem que ter cheiro e jeito de casa. Então, a gente não pode fazer casa com cara de estufa, de caixa, de bunker, de qualquer outra coisa, porque as pessoas vão viver ali. Elas vão conviver e eu falo que o arquiteto tem um poder na mão, né? A lapiseira nossa, a gente tem o poder de criar harmonia ou desunião numa família. É verdade, verdade. Então, nossos projetos, a gente sempre tenta deixar o projeto mais aconchegante possível, o mais quente, não quente em temperatura, óbvio, mas o mais quente, porque o projeto abrace, um aconchego. E o que a gente preza muito aqui no escritório é que o que valoriza o espaço cheio é o espaço vazio, né? Então, deixar alguns espaços, que isso é extremamente importante para que você, como cliente, coloque as tuas coisas, as tuas memórias, aquilo que você gosta. Isso é muito legal. Obrigado. Obrigado por você estar aqui junto com a gente. Obrigado pelo carinho. Que nós vamos escrever uma história, né? Agora. Mais uma. Mais uma, porque fazia já tempo, né? Fazia tempo desde o último Campinas Decor, que veio um furacão, passou, levou a amostra. Não quero nem lembrar disso, porque foi o último, mas agora a gente volta com muito mais conteúdo para vocês. Então, acompanhem os nossos canais e acompanhem tudo que ele vem fazendo, não só na arquitetura, como hobby, hobby, de chefe, de gastronomia e tudo mais, porque vem também muita coisa legal por aí, porque ele também é bom nisso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Eu volto já já. Ficamos por aqui.